E aí galera do YouTube, a mangueira do Voyage G5, Fox, Aveiro, do tanque do combustível. A cada cinco anos tem que trocar isso, ou até antes, se o frentista lotar até a boca, o canote do tanque. Olha o tanque onde está aí, ela começa a trincar, fissura tudo. Essa já foi trocada com cinco anos, não é original. Agora o carro está com dez, é do ano 2012, Voyage, olha como que está. Falo para o frentista, parou, a máquina não põe mais combustível, mas o cara tola até a boca, se a gente não descer do carro. E aí ela já tem esse defeito congênito aí, de romper esse período, aí tem que fazer manutenção preventiva. É isso aí, um abraço a todos aí, fica com Deus.